Sabe o que que é isso? Câmera digital Câmera digital Pega a negra no saco aí Mata a cara O cara mostra aí Rapaz, você não fala isso Você não me fala isso Vai Eu só pegou Pula lá Pula lá Tá doendo Eu só gosto É mesmo hein Pancada ali Não, também Achei, também Coragem Coragem Quebrar não O Que céu essa mulher Meu Deus Meu Deus Do céu É coragem demais Vai pro Youtube Depois sai no Youtube Lá que vai pro Youtube Ih, você mostra no Youtube O outro mostra no Youtube Lá que vai pro canal Mostra você também aí Mostra todo mundo no Youtube Mostra todo mundo no Youtube Todo mundo no lugar Já vê Rio das Mortes Que lugar é esse hein Que lugar bom hein Que lugar bom hein Que lugar bom Lugar buraco Ô caramba Pode guardar Ai Tem nada pra fazer aqui né menina Só pular no rio mesmo né Tá bom Ô vidão hein Tô com medo Tô com medo Ela pegou não Ela pegou não Ela pegou a raiuto Ela pega uma raiuto Porque disseram eu Olha o banco não Rave Corajoso hein Não segura a minha cabuleta, eu fiz na pedrona. Claro, hein? Claro, não sei. Não, não. Fiz o seu buraco. Fiz o seu buraco. Fiz o seu buraco. Que lugar é esse, hein, José? Buraco do mundo. O pé só chega, só. Caralho! Ele fez o que tá, ele fez o que tá. Guarde, gente. Ó o cabelo, ó o pé, eu vou ver o banhão.